Olá! Contratei agora um passeio de barco pelo Laco Pichola e vou fazer sozinha com o barqueiro, mas o guia não quis ir com um monte de gente. Então, paguei R$ 3.000 pelo passeio, 45 minutos. Um barco assim cheio é R$ 300 cada um. Neste vídeo, temos um passeio pelo Lago Pichola, o lago mais central e famoso de Udaipur, uma cidade do Rajastham que fica distante, 650 km de Delhi, a capital da Índia. Então, o passeio começa pela monumental fachada à beira do lago do complexo do Palácio da Cidade. E o passeio de barco segue até os pitorescos gatos, com seus degraus característicos, ainda usados pelos habitantes locais. E aí passamos pelas ilhas, aprecemos o pôr do sol, então é muito bonito. Então, ao longo desse passeio, eu vou contar um pouquinho mais sobre o Lago Pichola. Neste quiosque aqui foi onde eu comprei o meu passeio, que pode ser tanto num barco individual, quanto compartilhar com outras pessoas. E aqui é o cais, então. A gente pega os passeios de barco. Aquele branco é um hotel da reditagem. Então, vai começar o passeio de barco pelo Lago Pichola, aqui em Udaipur. Às 5h30 da tarde, estou a boa noite. Então, vamos lá. O Belíssimo Pichola é um dos vários lagos contíguos e que se desenvolveu ao longo dos últimos séculos na famosa cidade de Udaipur, também conhecida como Veneza do Oriente, e ela é muito procurada para casamentos e lua de mel. Os lagos ao redor de Udaipur foram criados principalmente com a construção de barragens para atender às necessidades de água potável e irrigação na cidade de seus bairros. E o Lago Pichola é um lago artificial de água doce, criado no ano de 1362, por uma tribo cigana, Bandjara, que significa cigano em hindi, que transportava grãos durante o reinado de Maharana Laka. E o nome foi uma homenagem à aldeia vizinha Picholi. Mais tarde, o Marajá Maharana Udaissin, impressionado com o charme deste lago, com colinas verdes ao fundo, fundou a cidade de Udaipur, nas margens do lago, costa do lago. Ele ampliou o lago, construindo uma barragem de alvenaria de pedra na região de Badipol, na torre. Existem quatro ilhas no lago. Jag Nivas, onde foi construído o Palácio do Lago, Jag Mandir, com o palácio do mesmo nome, Mohan Mandir, de onde o rei assistia as celebrações anuais do festival Gangaur, e Arci Vilas, uma pequena vila que era um depósito de munições, mas também um pequeno palácio. Este foi construído por um dos Maharanas de Udaipur, para apreciar o pôr do sol no lago. É também um santuário que acolhe uma variedade de aves, incluindo patos tufados, galeirões, garças, andorinhas do mar, biguás e martins pescadores. Os arredores do lago e as várias ilhas dentro do lago desenvolveram-se ao longo de séculos, com palácios, templos de mármore, mansões familiares, gates de banho ou xabutaras, que são plataformas elevadas, normalmente dentro de um pátio. E este é o City Palace, o Palácio da Cidade, visto de dentro do Lago Pichola. Este é o Palácio da Cidade, que é um complexo com diversos hotéis. Na frente aí, este de branco, é um hotel de luxo. Este é o restaurante que tem aqui. Alguns dos palácios mais famosos são o Palácio da Cidade de Udaipur, Bansigat, Palácio do Lago, bem no meio do lago e agora convertido em um hotel patrimônio, também chamado de Palácio Pichola, de onde os barcos navegam para todas as outras partes do lago. O outro é o Jag Nivas, localizado na ilha Jag. O Jag Mandir, ou Mohan Mandir, no canto nordeste do lago, construído por Jagat Singh, entre 1628 e 1652. A ilha Arce Vilas, que é um santuário para pássaros, e o Sitamata Santuário de Jogos, na margem oeste do lago. Em vários locais onde o lago se estreita, pontes em arco ornamentais foram construídas para cobrir o curso da água entre as margens. O príncipe Kuhan, que se rebelou contra Jarangir, buscou o refúgio do rei Meuar Baharana Karan Singh II, em 1623, e foi abrigado no Jag Mandir, parcialmente concluído. O príncipe Kuhan, mais tarde, usurpou o Império Mugal e assumiu o título de Shah Jahan. Esse complexo do City Palace tem a parte de hotéis, a parte de museu e a parte onde ainda vivem os descendentes dos Marajás. Hotel Lilá. Este barco que está aqui no meio é o Barco de Rei. Não sei se ainda é usado pelos descendentes dos Marajás, mas é um King Boat. O Barco de Rei. Ou Barco do Rei. Aqui, então, passeio de barco pelo Lago Pichola, a cidade de Udaicur, vista de dentro do lago. Aqui, nesta plataforma, os dançarinos faziam apresentações para o rei. E tem uma lenda também. Como tudo na Índia, sempre tem o lado místico, misterioso, enfim. Então, é a maldição de Natine. O Natine Shabutra é uma plataforma elevada em um pátio construída para comemorar uma lenda do Natani, equilibrista. Maharana Jawansin, que governou entre 1828 e 1838, em um estado de embriaguez, afirmou ter assegurado a um Natani, que é equilibrista, né? Que metade do reino de Meuar seria presenteado a ela se ela cruzasse o lago sobre uma corda bamba esticada através do lago de uma aldeia da margem oeste do lago até o Palácio da Cidade, na margem leste. Disse que ela foi enganada porque a corda foi cortada antes que ela alcançasse a outra extremidade da corda. A garota mergulhou no lago e se afogou. Mas antes de morrer, acredita-se que ela amaldiçoou a família Maharana, que a partir de então não teria descendentes ou herdeiros diretos. Afirma-se que essa maldição se tornou realidade, uma vez que seis ranas dos sete sucessivos Jawansin eram filhos adotivos. E agora uma curiosidade. Octopus, um filme de James Bond, de 1983, foi filmado nos arredores do Lago do Palácio e de outros dois palácios da Ipor, Shiv Nivas Palace e Monsun Palace. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar no final o link sobre o Monsun Palace e sobre o Palácio da Cidade também. Mor do Sol no Lago Pichola. É isso, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e continue assistindo. Eu ainda vou mostrar este lago à noite, muito bonito, todo iluminado. Tchau! Essa revoada de pássaros agora à noite, eu não sei o que significa. Esse sino tocando deve ser algum casamento ou algum ritual. Então, o Daipur, também chamado de Aveneza do Oriente. E a cidade mais romântica da Índia. Uma festa de casamento. Eu estou disponível. E aí a cidade mais romântica da Índia. Eu estou disponível. E aí a cidade mais romântica da Índia. Obrigado.